Pela primeira vez em quase três meses, as alunas da escola secundária na cidade de Dabchi, no nordeste da Nigéria, regressaram ao estabelecimento de ensino enquanto entoavam o hino da escola. Algumas delas foram sequestradas pelo Boko Haram a 19 de fevereiro e, por isso, pediram que os seus rostos não fossem mostrados. Até agora, cerca de 220 alunas regressaram às suas salas de aula, mas 400 decidiram não comparecer. Bem, a razão que podemos supor ou suspeitar é que os pais têm medo de mandar os seus filhos ou que os próprios estudantes também tenham medo de voltar. Muitas das estudantes são traumatizadas pelo cativeiro de um mês, a que foram sujeitas pelo Boko Haram. Eles fizeram fotos e nos disseram para não voltarmos à escola, mas eu voltei porque quero aprender. A escola de Dabchi está num estado lastimável. As janelas e o chão das salas de aula estão completamente destruídos. Os dormitórios das marinas são vazios, sem camas. O abastecimento de água é rudimentar e a eletricidade é instável. A iniciativa Escolas Seguras, apoiada pelo Unicef, pretende supostamente fazer das escolas de nordeste da Nigéria centros de aprendizagem com professores treinados, segurança reforçada, água limpa, entre outras condições. Mas o projeto não chegou à escola de Dabchi. Não faziam parte da iniciativa Escolas Seguras, o que quer dizer que o projeto deve ser expandido, porque não se sabe onde será o próximo Dabchi. O Unicef destruiu mochilas e material escolar aos estudantes apenas depois do sequestro. A Voz da América não conseguiu filmar nenhum dos soldados colocados junto do portão principal. Polícias à paisana foram enviados para vários pontos da cidade de Dabchi. Os pais das alunas dizem que essas medidas são úteis. Eles se reuniram para discutir a situação de segurança e alguns optaram por desafiar a exigência do Boko Haram para manter as meninas fora da escola. Temos que lutar contra isto. Temos que lutar contra isto. Eles não podem vencernos e nunca vão vencer. E por isso as mandamos de volta à escola. Deixe-as ir. Diferente é a história de Rebeca Sharibu, cuja filha Leia é a única aluna da Dabchi que Boko Haram não libertou, supostamente porque ela se recusou a se converter ao islamismo. Quando minha filha voltar, não vou permitir que ela vá para a escola novamente. O governo não nos ajudou, nem sabe informar. Nenhum governante veio cá. Hoje em dia, Rebeca é frequentemente encontrada no quarto da filha a chorar. Do outro lado da rua, as colegas de Leia correm um risco grande ao regressarem à escola.